Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda